Diário de Leituras de Março número 3 Ora bem, desde a última vez, o que é que eu já terminei de ler? Tenho que tirar de um monte, tenho que tirar de um monte Terminei de ler A Queda de Gondolin, já existe a opinião aqui no canal, deixo o link para vocês verem Terminei de ler Este País, não é para velhos, do Cormac McCarthy O que é que eu tenho a dizer sobre este livro? O Cormac McCarthy escreve de uma maneira um pouco sui generis E é estranho ler o livro O audiobook ouve-se muito bem porque existe uma maior separação do que é que é Falas, porque por exemplo, aqui quando vocês têm falas Não é assinalado que é uma fala E como nós acompanhamos 3 personagens Eu só quando estiver ao fim é que percebi Que a personagem principal Ou as personagens principais não eram aquelas que eu achava que eram Era outra Que é ótimo Como é um bocadinho a minha perspectiva do livro Mas pronto, eu acabei por lhe dar 4 estrelas Provavelmente vai ser um livro que eu vou ter que reler Não é que vou ter que Que eu gostava de reler E não sei se vou querer ler A Estrada do Cormac McCarthy Por um lado tenho interesse na obra Por outro lado, se a escrita vai ser como esta É só um bocadinho de dar de cabeça Mas pronto O que é que eu estou a ler? The Witcher's Hook De Janet Halley's Que é um livro de ficção histórica Um romance histórico Lê-se muito bem O inglês é muito acessível Pelo menos até agora tem sido muito acessível Passa-se na época georgiana em Londres Portanto, 1763 Mais coisa, menos coisa E a época georgiana é antes da época victoriana Estou a gostar Mas ainda li pouco Comecei também a ler o primeiro capítulo Do Levaram a Annie Thorne Da CJ Tudor É um bom capítulo de abertura Mas lá está Só vou ler o primeiro capítulo E depois perdi-me um bocadinho E comecei a ler o nosso frato do Joe Hill Que é um livro que eu já estava para ler Desde que ouvi uma excelente review Sobre ele E uma excelente experiência de leitura E agora não me estou a lembrar do nome Da pessoa Do canal Que é um canal inglês Americano Canadiano Whatever O canal dela é O My Reading Is Odd E Quando estava a ler o livro Disse que este livro estava ligado ao De certa maneira estava ligado ao Natal De uma maneira muito creepy E a vez é assim Ah, boa, vou comprar o livro E vou guardá-lo para o Natal Mas eu ando com imensa vontade de ler Joe Hill Até porque recentemente comprei Quase toda a obra Do autor Portanto Até na altura de ler, né? E comecei a ouvir o audiobook E estou a gostar imenso A escrita do Joe Hill Eu a penso que seja mais acessível Ainda que a do Stephen King Que está a ser muito creepy E outra coisa que me deixa curiosa com este livro É que ele Está a ser gravado Está a ser gravado não Verá foi adaptado para Série de TV Entretanto, acho que os trailers já começaram a sair Eu ainda não consegui ver o trailer Porque ele estava bloqueado Para se ver só nos Estados Unidos Mas Enfim, não me interessa Essa parte não é que me interessa É o livro Sobre o que é que é o livro É uma mistura de thriller com horror Nós temos Uma das personagens principais Que é o Charlie Manx Tem um carro Que tem com esta matrícula O nosso ferato O nosso ferato Remete-se para vampiros Mas ele é outro tipo de vampiro Não é o nosso O vampiro típico Portanto, o Manx Rapta crianças E leva-as para Christmasland Acho que é assim que se diz Christmasland Acho que é Portanto, nós vamos seguir Essa personagem Vamos seguir O seu novo ajudante Que agora não estou a recordar do nome E depois é Heroína Não sei porque é que se chama Hero Não sei A heroína da história Que é a Vic Vic McQueen Que é um bocado O nome só um bocadinho É sério tipo Vic McQueen foi a única criança Que conseguiu fugir Ao Ao Charlie Manx E anos depois Vai ter que lidar outra vez com o Manx Porque ele rapta o filho dela Ainda estou muito longe De chegar a essa parte Ainda só estamos na infância Da Vic E No desenvolvimento da personagem Da Max Este livro é um ganda de jogo Este livro tem Quase 700 páginas Mas eu estou muito entusiasmada E o audiobook Até agora parece-me Está a ser uma boa escolha Para o ler Apesar de eu estar a estranhar Uma coisa no audiobook Que é É narrado por uma mulher E eu estou habituada A ouvir audiobooks narrados por homens Portanto Alguma estranheza São os únicos livros Únicos Livros que eu estou a ler Porque Verdade seja dita Eu já estou com vontade De ir para os livros de Abril Começar a ler os livros de contos Estamos a ler os O das Histórias de Fantasma Ou os dois livros Da Ursula K. Le Guin Que eu tenho O Tales from Earthsea E o The Other Wind Que eu Como gostei Ah foi esse livro Que faltou dizer Que eu tinha terminado Muitos livros Vai cair Irão cair Ok Eu acabei de ler O quarteto De Earthsea E Basicamente No sábado No sábado Li Dois livros Acabei de ler A praia mais longe E li logo de seguida O Terra Nú E adorai O último livro O Terra Nú Gostei imenso E depois Para algumas das conversas Que quem está a fazer A leitura conjunta Tem tido No grupo Percebi que O The Other Wind Ou O Outro Vento Porque esse existe Traduzido em português Mas são edições Que não são muito fáceis De encontrar Acaba por ser Uma continuação E fechar o ciclo Do Destes Quatro livros Que eu achei interessante Mas eu sei que Os contos São no Maio Os contos Infelizmente Acho que não estão Traduzidos para português Portanto Basicamente O primeiro livro É o Feiticeiro e a Sombra O segundo Os túmulos Os contos de Tuan O terceiro O terceiro Para é mais longínqua Quarto O Terra Nú A estrela Qualquer coisa Que eu nunca me lembro A estrela mais brilhante Talvez seja isso Depois o quinto É Tales from Earthsea Ou seja Contos Da Terra Mar E o último The Other Wind O Outro Vento E que o outro vento Está completamente Todo ligado A Terra Nú Portanto Eu estou Muito entesiasmada Para lá chegar Mas quero ler Mesmo os contos antes Senão Sei que vai passar Mais uma série de anos Antes de eu ler E eu estou Muito entesiasmada Para lançar-me já Esses livros Mas ao mesmo tempo Queria Apenas deixar um livro De De Março Porque O único livro Que eu não consegui chegar Da minha TBR Foi aqui O Royal Assassin E eu não queria Deixar muito mais livros Portanto Daí estar A fazer O esforço Que não há esforço nenhum De ler o The Butcher's Hook Que está a ser Muito interessante E Como recebi Este livro de avanço Da Annie Thorne Obviamente Que eu gostava De ler Não sei se vou ler Até ao dia do lançamento Mas Espero que sim Portanto Isto é o que eu estou A ler neste momento E o que Terminei recentemente Vocês já leram O Cormac McCarthy O que é que acham Da escrita Do Cormac McCarthy Eu achei aquilo Muito estranho Agora fico com curiosidade Também de ver o filme Estou-se aqui a saltar De livros a livros Porque não pensei Como é que deveria fazer Este diário de leituras De uma maneira Mais estruturada O Quartel de Dirt Sea Vai ter Um vídeo de opinião Sem spoilers Na primeira semana De Abril Portanto Que é para dar espaço Até ao final De Março Para quem quiser Terminar de ler os livros Mas Lá está Sem spoilers E pronto Por agora é tudo Até à próxima Vida Tchau 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 Tchau.